Boa tarde, senhor presidente, boa tarde demais vereadores e a todos que acompanham a nossa sessão. Aproveitando o assunto que o vereador doutor Segala estava comentando sobre o Covid, eu quero falar de uma situação ocorrida no dia 8 do 4, é uma matéria que foi divulgada no Jornal da Cidade e que nós, vereadores, acabamos sendo o ponto de dúvidas, o ponto de esclarecimentos para a população da nossa cidade. Essa matéria, inclusive tem até a foto do vice-prefeito, e um resumo dessa matéria, é que os casos de Covid, de internação, mais ou menos nessa linha que ele citou na matéria, que estavam diminuindo na nossa cidade, e com isso, várias pessoas começaram a entrar em contato para saber de fato o que está acontecendo na nossa cidade, se realmente está diminuindo ou não, porque as notícias elas devem ser transparentes, devem ser objetivas, porque muitas pessoas não entendem, a gente tem que ser objetivo no que a gente vai falar. Agora, não tem como, nesse momento eu falar que está ficando tudo bem, e no final do dia eu divulgo uma lista com 14 mortes. Aí volta no que o doutor Segala apontou, que essas mortes não são de apenas um dia, tá bom? Mas a nossa preocupação é o resultado final, e é a morte, e é contra isso que nós devemos lutar. Então, se eu der uma explicação, é mais essa morte que foi divulgada hoje, aconteceu 30 dias atrás, aconteceu 15 dias atrás, não interessa. O ente lá, querido, que morreu, está fazendo com que mais pessoas morram junto com ele, porque é o sofrimento da família, as pessoas continuam sofrendo. Então, a preocupação é o resultado final, e está acontecendo, sim, as mortes. Então, essa matéria causou uma certa estranheza em diversas pessoas da nossa cidade. Então, até se outros vereadores dessa casa puderem até esclarecer um pouquinho mais, que inclusive tem pessoas que entraram em contato comigo, que estão acompanhando essa sessão, para a gente saber de fato o que está acontecendo, e o que a gente vai falar para as pessoas. O que eu tenho a dizer, sim, é que estão morrendo pessoas, porque a gente está acompanhando, está sendo divulgado pela Prefeitura. Vereador Júlio César, permite uma parte de 10 segundos? Pois não. É só para dizer a Vossa Excelência que o vice-prefeito hoje, Orlando Costa Dias, informou a mim que hoje não há absolutamente ninguém internado por Covid em UPAs. ou seja, são notícias mais alvisareias, notícias esperançosas que a gente tem. Júlio, você me concede a parte também, 30 segundinhos? Sim, sim. Eu andei conversando com algumas pessoas nesse momento, nesses últimos dois dias, exatamente depois que eu também vi essa notícia. Inclusive essa noite de plantão, eu andei procurando saber um pouco mais como que estava. e eu ouvi das pessoas que também estão trabalhando diretamente na área que realmente diminuiu sim um pouco a procura, está um pouco mais calmo, as UPAs, as unidades, o quê? Deu uma diminuída no quê? Nas pessoas que estão sendo contaminadas nesse exato momento. Mas o que acontece? Os óbitos, eu acredito que vem o quê? Decorrer das pessoas que já estavam contaminadas há mais dias. Há 20 dias, 30 dias, 40 dias. Essa semana mesmo, teve dois óbitos até no hospital, de pai de dois amigos meus, que estavam internados já há mais de 25 dias. Então eu também espero, também acredito, isso é só o que eu ouvi nesses últimos dois, três dias de pessoas, eu também quero acreditar que realmente esteja diminuindo a contaminação. Mas as UTIs ainda estão notadas com aqueles pacientes, estadual, beneficência, unimédico, aqueles pacientes que já estavam com o Covid, já estavam entubados há alguns dias. Tá bom? Obrigado, viu? Ok, obrigado, madora. Obrigado, doutor Segala. E um outro assunto que, hoje pela manhã, eu estive lá no Ferradura Mirim, na Rua 17, lá na última rua, lá do Ferradura Mirim. E lá está um vazamento de esgoto, um vazamento contínuo, vazamento muito grande, que vem tomando conta de toda a rua. Infelizmente, aquelas pessoas, aquelas famílias, estão aguardando o reparo do Departamento de Água e Esgoto por mais de um mês. A equipe esteve lá, mas foram em um local errado e não retornavam mais. E hoje eu fui até o bairro, entrei em contato com o Departamento de Água e Esgoto e a resposta que eu tive é que não tem prazo para arrumar. Então, a gente vem sentindo, agora mais ainda, que eu estou como vereador, a gente vem sentindo mais na pele ainda o quão grande é o descaso com a parte periférica da nossa cidade. É muito grande. Às vezes, a gente entra em contato com o diretor, com o presidente, sei lá com quem. Malemá nos atendem e, quando perdem a ligação, sequer se preocupam em saber o que, de fato, está acontecendo. Isso é muito triste. Nós, como a voz da população, os problemas chegam para nós. Seria de grande importância. No poder público, a gente tem um relacionamento mais direto, um relacionamento mais objetivo. É claro que não é ficar pulando na frente dos pedidos, mas os casos emergentes devem, sim, ser tratados como emergentes. E o vazamento continua lá, que não deu tempo de colocar aí na TV Câmara para vocês acompanharem. Estive também no Jardim Imperatriz. Lá a equipe, não vou saber qual equipe que esteve lá, realizaram poda de árvores próximo ao bosque do Parque União, que também está uma sujeira. Realizaram poda de uma árvore, deixaram lá um monte de galhos, folhas, na praça. Entrei em contato com a SEAR, para que enviasse a equipe lá para fazer a retirada desse material. A equipe esteve na sexta-feira pela manhã, só que retirou só metade, não retornaram mais. A sujeira continua lá, a população revoltada, porque é complicado, né? O básico, infelizmente, pelo que a gente vem acompanhando, não está sendo feito. E a cobrança recai mais uma vez em nós, vereadores. Então, acho que seria de grande importância chegar até a prefeitura, até pelo líder, pelo vereador Marcelo, a qual eu conversei agora há pouco, mas não citei esse assunto, para que a gente dê um posicionamento mais certeiro para essas pessoas, se realmente o que vai ser feito com as equipes que são reduzidas, porque a população não tem culpa e não pode pagar por isso. Porque a gente entra em contato com a secretaria, claro, entendemos, a equipe está reduzida, a maquinária está quebrada, mas e o povo? Que culpa que o povo tem com isso? Porque eles estão pagando ainda os seus impostos, continuam na luta diária, e eles querem o mínimo, que é uma limpeza, que é um tapa-buraco lá na rua deles. Então, isso está muito difícil, os vazamentos espalhados pela cidade e o imposto chega. Não deixa de chegar e eles estão esperando, porque até então o básico seria feito. E é por isso que a gente tem que lutar. E mais uma coisa, pessoal, é sobre o castramóvel que eu tenho que citar. O telefone não para de chegar mensagem. Ligação, teve uma matéria aí da 94FM falando desse assunto. Só quero deixar claro, para todas essas pessoas que acompanham o meu trabalho na causa animal, para todas essas pessoas que gostam de animais, que sabem da necessidade da castração, que sabem da necessidade e da grandiosidade que vai ser esse projeto, a retomada desse projeto na nossa cidade, para combater o abandono, para combater os maus-tratos, para ter o controle populacional dos animais na nossa cidade. Todos os cantos que a gente vai, a gente está tropeçando em animal abandonado. Lembrando que é uma questão também de saúde pública. Tudo que estava ao meu alcance foi feito, o contato com o CMV, as reuniões com o CCZ, reunião com a prefeita, reunião com a vice-prefeita. Agora, essa decisão, ou para o sim ou pelo não, e que o sim, pela retomada do castramóvel, seja pela vida. Então, está aí nas mãos da prefeita. Nessa semana, creio eu, segundo o Marcelo, líder de governo, será agendada uma reunião com a prefeita, para a gente esclarecer um pouco mais sobre o que está acontecendo. Sumiu a imagem, senhor presidente? Oi, quer concluir? Pode concluir, Júlio. Só concluir isso? Então, essa decisão está com a prefeita municipal e a gente vai estar acompanhando. Muito obrigado, presidente.